A FUNDAÇÃO ANTI-DROGA ARUBA 35 anos passados, a Fundação Antidroga Aruba fundou o propósito para prevenir o uso e o abuso de drogas e alcohólicas na nossa isla. Em conexão com os 35 anos de existência, fazemos apresentar na Comunidade de Aruba uma série de documentários baseados na vida real de pessoas com a reabilitação, ou seja, um adicto ambulante. É o propósito de documentar para a comunidade na altura de origem, factor, entre outros, problemas sociais, desbalanças da família, abuso sexual, emocional e físico, trauma, malha amistade, que, quando sim, uma pessoa que toma a decisão, faça uso de uma substância legal ou inlegal. No documentário, aqui, a comunidade de Aruba vai presenciar diferentes histórias com autorização de cada pessoa que está disposta para contar a realidade. Cada história é diferente, remarcável é o que é origem e o que é a maioria das histórias similares. A adicção não conhece a discriminação, e não conhece nem a raça, nem a color, nem a sexo, nem a religião. A adicção pode bater na porta de qualquer ser humano. Na série de documentários, vai presenciar pessoas que conseguem surpresar a adicção e alguém que ainda está na luta. A Cicl właściwie não conhece nem a traduz. O Z deixate de ir na porta de qualquer ser humano não conhece, mas a adicção de outras pessoas que conseguem entrejetre quando eu mori na casa da minha casa, eu moro em casa, e eu moro em casa. Depois eu moro em casa, eu moro por três anos, como eu moro em casa da minha casa, eu cresci, eu moro, na escola, o meu padre mora no lugar, Porque Jesus morreu por um ano, um pai e uma luna. Depois, minha irmã também morreu. Então, agora, nós separamos. Nossas quatro irmãs, então, nós separamos, cada um vai viver um homem. Assim, minha infância cresce e cresce bem grande. Uma queda de cinco anos em um homem. Depois de cinco anos, uma vida na minha homem, uma vida em um segundo tanto, na Boroncana. Eu não estava vivendo três anos, até com 18 anos. Minha família, a maioria dos meus homens, não gostam de beber. Quando eu estava pequeno, eu estava mais ou menos de 8 ou 9 anos. Minha família estava bebida, estava lá no suporte e o risco, no rato, caminando. Então, eu estava pequeno, estava curioso, eu estava por um tique. Então, depois, ela veio arrastar. Quando eu estava por um tique, então, uma vida, ela estava bebida à noite, ela estava para comer. E o tempo, minha família estava mais grande, de 9 ou 10 anos. 10 anos, mais ou menos, 10 anos. Então, eu me ofereci um tique. Eu estava por um tique, então, eu estava por um tique, eu estava por um tique, eu estava por um tique de mim, mas eu não queria para beber mais. Agora, nos papias de adicção de droga, então, o que é importante para nós, é ser no familiar com as pessoas que estão vivendo. O que é uma pessoa que está vivendo com uma família que está vivendo, ou com uma família que não está de uma estrutura mais certa. Então, isso aqui está para gente grande, muito. Eu estava por um tique, mas eu estava por um tique, mas eu não gostei muito. Mas, assim, o tempo é para a curiosidade, o tempo está muito, mas eu estou curioso, para o alcoóol, porque está aqui onde está o smac. E eu estava tudo bom. Para mim, a maioria dos homens, eu não estava bebendo. Então, minha tata... Depois que minha mãe morreu, minha tata caiu em uma depressão de bebimento. Ela não estava bebendo, ela estava bebendo whisky. Até que ela morreu de seis... Ela estava bebendo, ela estava bebendo, ela estava bebendo, mas não estava bebendo nada. Depois que ela vai para a Colombia, não estava bebendo, não estava bebendo nada. Ela estava bebendo, ela estava bebendo, ela come toda a bebida. Nenhum droga estava bom para nenhuma gente. Mas se nós está bebendo muito, nós estamos bebendo um fenômeno mais grande ainda. No caso de Raimundo, nós está reparado no vídeo, que sua tata estava com alcoóol, agora estava com a jovem chiquita, e esse estava com um risco jovem grande para Raimundo, com drogas. A CIDADE NO BRASIL 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 Depois eu vou reparar porque eu estava sendo paranoia, eu estava sendo malo, eu estava espantando, eu estava sentindo que a gente estava ficando bem. A sensação estava faciosa, mas o que estava acontecendo? Com a droga, não estava ligado, agora eu estava sentindo mais. Depois eu vou analisar porque a bolsa continua usando mais. Então, isso é uma coisa que eu usei na rua, mas na hora eu vou me ver, tem um vento. E daí eu vou arrumar uma roupa de pedra. Depois eu vou arrumar uma roupa de pedra. Depois eu vou arrumar uma roupa de pedra. A primeira etapa da minha vida é importante para criar amor, estrutura, carinho da minha mãe. Aqui é algo mais importante. Eu pensei que, como profissional, a nossa consejã maior foi de início. Dando atenção na rua, estima a rua, visse a rua que tem valor. Visse a rua que é por lograr tudo que eu desejo, nem a vida aqui. Agora eu comecei a rua, eu venho de 18 anos. Eu vivo na praia, sabe que minha irmã morreu. Eu me saco de droga, estava mal. O tempo acaba. Alcool, bebimento. Eu estava me desculpando. Eu estava me desculpando. Eu estava na praia. Agora eu estava em outro ambiente. Eu estava me desculpando. 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 Eu estavaIST zilando a minha marihuana. Eu estava me transformando. O que eu estava comprando? Poxa a gente foi desculpando muito. Eu estou do pri Husch Ramirez. Eu estou... Eu estava um dia, eu estava mi desculpando. Eu estavaイ dentro da minha casa. Eu estava miss confessando na casa. Eu dei caio aqui em Espextrato, mas na minha casa eu vivo há um par de tempos, 28 anos eu vivo aqui não. Para mim, como vai em Santo Domingo, vai vir aqui. Eu gostava que é caio que não andam caio em torno, dia, tarde, toda a barra é assim. E aí, se não é limpo, todo dia andam a barriga ali. Então, assim, não estava meia hora, mas a coisa usa estava na praia. Quando uma pessoa de adicção quer sair por essa adicção, o rol da família tem uma roupa importante. A sua família é clave para que a pessoa sente valor e sente que é por sair por essa adicção. E não, já não me siga. Tem um viagem, tem um viagem, tem um viagem... Daqui era, já era 30, ou menos por 30 anos e mais em pulmonia. Mais em pulmonia, pisar. E pulmonar, serra, não é só nem cá no hospital. Aquela, mais ou menos, um lunes e meio para dois minutos do hospital. Agora, com uma sala, com um doctor na papecume. A ponta na, na ponta na, mas via assim. Tem, usa droga, usa pedra, pita alguma cigaria, não sabe? E aqui, por tanto tempo, com alguma coisa, eu vou stop. Mas pensei, boa ideia, me disse, stop. Mas disse, stop. De usar, de usar o tempo. E não, mas aquela casa é 8 alunos. De 8 alunos, tá bem. Com o minuto a usa. Um lugar, um tempo errado, de Páscoa, tá bem adem. Tem um primo abim em casa. Ela abim em casa. Ela tem endereço no corpo. Então o primo abim em casa. No primo abim em casa. Não lhe pedem mais, me está stop. Me está punta, me está puja. E eu disse, não vou voltar. Mas em casa estava, me saco, me baijo. E disse, tá bom. Agora, vai com ele, não vai. Então vai dar o resto. Então vai passar, vai lá lá. Agora vai passar o resto. Ela vai em casa. Aí, do casano. Eu soubeu em um cassino, ela tem um cassino e me disse que o Elmi tem 25 florinhos. Nós soubeu por Betó, não é verdade. Ela é 25, mas ela é 25. É machinho, nós arrumamos. O rato é assim que nós, a dala é machinho. Nós a dala quase 400 dólares. De maneira que nós ganhamos a cabeça, de maneira que o pensamento cambia. Eu disse, vamos dar um queira em São Nicolás. Agora eu não sabia em São Nicolás. Ela me chamou de 150 dólares. Ela me chamou de 250. Ela me chamou de 50 para o gasolinho, 50 dólares para o gasolinho. Assim eu não sabia. Eu não sabia em São Nicolás. Eu não sabia em São Nicolás. Eu não sabia em São Nicolás. E na hora, uma vinha boa a vinha sailor. Nãoillesamente melhorar as bolhas das chávez que a pedo vinha dentro, automaticamente. Como as duas mulheres eles fizeram. Eu os fizessem. A descrição foi todo o mesmo. Só que eu não iegui até os povos. Ele queria de outro actions que todas reしてs. Ele veio com a paz. Comi por amor, em propósito, fazenda. Assim foi uma queda. A teoria de professor Balblita explica que uma pessoa com sua infância não tem uma conexão valiosa com a família, ou que você busca esse aqui para ir. E esse aqui você vai acabar com uma amistade e não se reconhecer com droga. E droga não tem um convívio de placer, um convívio de tranquilidade, um convívio de estar conectado até aqui. E isso aqui você coloca que você não está se procurando aqui. Porque você não conhece o que está aqui, porque você nunca se sente conectado no passado. Então assim você está falando que você não está se procurando, se procurando. Comparando com uma pessoa que você tem uma conexão saudável no passado, uma pessoa que não tem interesse para usar droga. Você já é conhecida, é amor acaba, é conhecida, é conexão aqui. E é só que é por lograr todas as coisas, se existe uma coisa que você quer dentro do mês. Sem uso de nenhuma substância. Oração da Háguia ao Norte, principalmente na Caimigüela, porque você usa do vento para não ter sua casa do vento. E a nossa, você está usando, e também tem um caso para Ivo, não, não. Aqui tem o caso de Kunukio Joaquim. É bem, tá lá, mas tem um tempo paraQual. Tão você guarda bem, que dá bem. Não tem um monte, não tem um monte paraIvo, não tem um monte para trás. Nós estamos chamando a terra de altura. A terra é a terra. Nós estamos indo aqui. Nós estamos saindo de uma hora de dormir na noite. Nós temos um pouco de baia para nós. Nós temos nissão de usar para lá, eu não tenho que usar mais. Mas quando eu estivesse com a família, eu nunca me trazia uma camada na casa. Eu estava com a casa de um homem que me usava. Eu não sabia como eu usava droga, eu não queria comprar droga. Eu nunca acabei de usar. Eu nunca me conseguia usar em frente da família. Eu sempre teve a camada. Eu-me a chá e não parecia com a rua, mas eu aquilo estive na casa do país, eu poderia usar a família dessa família, mas no domingo, eu nem nós depois da cidade e não usei com ninguém. Minha família sempre está em bom contato com nós. Eu não sempre quero que eu fico muito bem. Não está em papel bom comigo, mas eu estou muito bem. Eu adoro a vida com a minha vida. E assim eu quero ter um dia. Eu sempre desejo para mudar minha vida. Eu ainda tenho força e voluntade para ser. Eu não aconselhava da fundação da senhora Odri. Então, eu estava querendo ir para o bom mês. De bom mês eu não estava. Dois pós, eu não tinha mais. Eu tenho um dia uma sobrinha de mim, grande. Eu estava vivendo na Ulanda. Ela estava bem roubando. Ela estava com a culpa. Ela pensava se eu queria parar de usar a droga. Ela me mandava para um lugar. Mas era assim. Eu sempre me disse. Mas como? A mim nunca pensava que eu ia para o estoco. Assim, ela estava com... Um dia e um ano. Ela me avisava que... Eu estava bem contato com o papo. Que pessoa. Então, eu tenho um dia domingo. Um dia e um mês ela me chamava a senhora. A senhora Odri. Ela me disse que... Com que eu ia comer. Quando a senhora me disse que ela me disseram. Ela tinha 300 dias de aluna. Se ela me disse que a senhora Odri... Que... Eu tinha um semana mais na rua. E se eu tinha um pai. Então, eu era de aluna. Mas, eu himself na casa de esperança. Aqui na moco. E não, não atendia. Eu me acompanhei com o meu passaporte. Eu me disse que tá bom? E eu não vou ajudar. Assim eu, não... Que eu estava com muita preparação. Para eu ir para o meu pai. O hogares creia com o bairro é um lugar mais bom mesmo, roupa e bom. Isso é o melhor lugar do mundo para ir. Depois disso, eu não tenho todas as chances, todas as ferramentas para ajudar a abrir a visitar. Eu disse, ah, eu desejo, eu não tenho tempo para o câmbio, eu não tenho tempo para o câmbio. E eu não tenho tempo para o câmbio. Mas eu não tenho tempo para o bairro, mas o bairro vai para o câmbio e o bairro vai para o câmbio. Eu não tenho tempo para o hogares creia, mas o bairro é rápido. Mas cada um ano, três lunes é bom. Para o tratamento, normalmente, está um ano e seis lunes. Não ajuda-me a roupa e bom, mas um crescimento a roupa e bom, mas a mente, a mente abre. E uma sensação para seguir o outro. Actualmente, eu tenho nove anos aqui. Achei, eu acabei de cumprir, dia 1º de setembro, mas o dia 1º de setembro vai para o santo domingo. Dia 10, dia 1º de setembro, dia 1º de setembro, dia 2º de setembro, dia 2º de setembro. E nunca mais, eu não vou usar, e eu não tenho ganha tampouco. Eu não vou usar, mas eu estou passando o caminho, eu estou dando roupa e renda. Eu estou trazendo voluntários aqui na Fundação Adopt-Enerdic. Eu estou trazendo voluntários aqui na Casa Esperança. Eu não sei o tempo, mas eu estou sentindo minha filha, me chamando para ajudar, não? Eu não tenho como me pôr. Eu estou trazendo um dia, eu tenho que ir para o caminho. Eu não posso, 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 eu não posso. Eu espero, eu tenho que, seguinte, eu estou trazendo uma mão. vida. Tem diferentes escolhas, eu vou vir em Aruba, buscar uma mulher, eu vou caçar, temos o menino de caçar. Criam faminha, eu vou vir em Aruba, em cada mês de uma missa, vai em uma missa e segue minha vida. Eu faço algo que eu gosto, que nunca, e eu sei que eu quis, sempre me quero viajar. Uma viajar é a primeira coisa que eu adicione, eu quero ter o último ano viajar com a viajar, termina de 20 anos, mas vai em Pontofijo, mas vai em Bonero, por mês, em Pontofijo, mas vai em 2 viajar, 3 viajar em Pontofijo, mas cada viajar que vai, mas vai em 2 viajar, mas como será, em Pontofijo, para viajar de bebimento, de mal bebida. Então, assim é que, em Anan, em Aguacinana, minha espança traga ajuda a gente para viajar. Um conselho da natureza e da juventude, não é muita gente, não é grande também. Eu estou curioso de droga. Olha, droga é a palavra droga, não é cocaína, nem é marihuana, não é a palavra droga. É a culpa, o sistema está mudando, agora vou usar o produto na aí. Então, um conselho me deu para a bolsa. A mim passa, mas para é roupa e comer. Então, eu tenho roupa e sonho que eu vou realizar, mas nunca, eu não penso que é coisa assim, me assina dano. Usar uma droga, droga para muitos, é uma roupa e desastrosa, para a minha mente. Vou te lutar, vou te lutar, roupa e coisa, vou te botar bebambida, vou te botar, se o corpo usa droga, é te quitar boi paz, boi paz interior, vou te perder. A droga tá quita boi paz, vou te quitar boi paz, de boi paz, boi paz interior, vou te bater em paz. Boi família, vou te pensar em boi família, vou te casar, vou te casar, vou te pensar em boi casar, mas droga tá mais forte que não. Está sacado de onde que está, está levantado anoche e vamos caminhando de droga tá. Aqui vamos aqui, senhora, não tem placa, mas droga tá manda a gente, a gente tá bem cercada com a droga, a gente tá usando uma placa pra quem vai usar. Esse aí é um conselho que eu tenho pra personatório, não mexer com a droga, se pode, não mexer com a cigarrinha mesmo. A sua cigarrinha, um adicto, um rato que usa droga, e rolou de cigarrinha mesmo com boi raia, o momento é de biata sujeção de droga, pra pensar, é só rebelde. E tem rato, tem fortaleza pra dominar isso, mas tudo que eu tenho aqui, tem rato que tem rato de biata, e de biata, a mané que eu vou te dizer, isso vai pra droga. Pensei, eu tenho um conselho pra postura, não mexer com a droga, a droga não está com a sua mãe com ele, isso destruir a vida, a família, a turco, a Bucaram-se, é destruir. Agora passa a ter aqui, mas não é? Por que vai ser que o dia é de Yanga, tem um grupo de gaias para o dia, e nunca mais tem reivindicado. Você tem uma corberta? Sim. A primeira vez, eu estava em uma escola. Não é? É a palavra que mais quente, quando uma mulher vai atrás de dia, vai se botar um homem adicto, um homem gostado. Tipo, por que? Eu não sei o que pode ser, não vai me compreender. Por que você não costa, Atacouro... Por que, por que você já viu... Por que você já viu... 때문에 que eu nãounes não. idente de... Bahia da cabeça e que tenha su empresa, você pode ser mais ruim... aí tem outro lado da cabeça... ele tem do sistema de이드 doutor, alvoca de h 호 skal várias... doależy king e s没有決ão. A CIDADE NO BRASIL